Fumar é um hábito essencialmente social, em maior parte dos casos, a influência de amigos e de grupos que leva os indivíduos a começar. Os problemas surgem quando se cria dependência e quando se descobrem as consequências negativas do tabaco no organismo. A repórter Catarina Correia foi tentar conhecer a história de Mário Pereira, um ex-fumador que se viu preso ao vício durante mais de 40 anos. O tabagismo ocupa o sexto lugar das oito primeiras causas de morte a nível mundial. O relatório do Programa Nacional para a Preservação e Controlo do Tabagismo de 2019, divulgado pela Direção-Geral de Saúde, revela que o tabaco é uma das principais causas de doença e de morte entre os portugueses. De acordo com os últimos dados, cerca de 2 milhões dos residentes em Portugal, com idade superior a 15 anos, são fumadores e aproximadamente 2 milhões afirmam fumar diariamente. Em 2017, de acordo com o Instituto para as Métricas e Inflação em Saúde, morreram em Portugal mais de 13 mil pessoas por doenças ligadas ao tabaco. Com os dados recolhidos no Dia da Defesa Nacional, em 2018, 60% dos jovens com 18 anos afirmam já ter fumado e 38% dizem ter consumido tabaco nos últimos 30 dias. O consumo de tabaco causa doenças crónicas não transmissíveis como o cancro, as doenças cerebro-cardiovasculares, as doenças respiratórias crónicas e a diabetes mellitus tipo 2. Manuela Monteiro, enfermeira há 24 anos, revelou-nos que já lidou com vários casos de tabagismo. Sou enfermeira há 24 anos, já lidei com vários casos de fumadores, até porque trabalho como enfermeira de família. A enfermeira explicou-nos de forma breve o que é o tabagismo, disse-nos ainda quais as principais doenças que podem surgir do consumo de tabaco. O tabagismo é uma dependência física e psíquica da nicotina, substância que está presente no tabaco. O tabaco vai aumentar o risco de cancro do pulmão devido às substâncias tóxicas presentes na sua composição. Pelo menos 50 está provado que causam cancro. As consequências são várias, nomeadamente cancro, impotência sexual e doenças cardiovasculares. O tabaco pode aumentar também o risco de cancro do isófago, da laringe e da língua. Questionada acerca do cigarro eletrónico, Manuela Monteiro considera que este não passa de uma estratégia de marketing, uma vez que não existem muitos estudos científicos. Enquanto ao cigarro eletrónico, penso que é apenas uma estratégia de marketing, porque há pouco estudo científico sobre ele. Manuela julga ainda que a informação que existe sobre o tabagismo é suficiente. Há bastante informação sobre as consequências do consumo do tabaco. Isso que são suficientes. A enfermeira refere que o mais importante, além das consultas que existem para a deshabituação tabágica, é estar preparado para deixar o tabaco. Existem consultas para a deshabituação tabágica, quer a nível hospitalar, quer no centro de saúde. E que ajudam quem, e isso é que é importante, está preparado para deixar de fumar. Mário Pereira, empresário portuense e ex-fumador, começou a fumar muito cedo. Tinha 12 anos quando começou e parou aos 56 por questões de saúde. Começou pela necessidade que tinha de sentir mais crescido e pelas influências dos amigos. Olha, menina, comecei a fumar aos 12, 13 anos, por aí. Olha, o que é que me levou a fumar? O Maria vai com as outras, a imitar os adultos, as pessoas mais velhas fumavam, e nós na escola juntávamos as moedinhas e comprávamos um massinho de cigarros Cantuque, e português suave, e definitivos, e depois S&G Ventil, e começámos a fumar e imitar os adultos para nos sentirmos mais homens. O empresário refere que, só mais tarde é que contou aos pais. A reação destes não foi a melhor, contudo, aconselharam-no da melhor forma. Os pais reagiram com, não me recordo de me terem batido, mas reagiram. Eles quando souberam, já teria 15 a 16 anos. Não foi logo na altura, mas reagiram, dando-me conselhos, que éramos dependentes, que não deviam fazer isso, que faziam mal à saúde, que faziam mal à carteira. Os conselhos que eu acho que todos os pais dão, e que me chatearam na altura um bocadinho. Inicialmente, o tabaco fazia com que o Mário se sentisse mais velho, mas acabou por se tornar numa dependência. As sensações. As sensações é difícil explicar numa primeira fase. Era o sentimento mais homem, mais adulto, já uma pessoa... Mais tarde, a pessoa fica viciada, fica quase que dependente, entre aspas, do tabaco, e o cigarro já funciona quase como um antídoto do dia-a-dia. Já não vai trabalhar sem fumar um cigarro, já não está bem se não tiver um cigarro. É uma dependência. Mário Pereira revelou-nos que no começo fumava pouco, até porque era às escondidas, mas com o passar do tempo, o número de cigarros foi aumentando. Antes de largar o vício, Mário chegou a fumar dois maços e meio por dia. Inicialmente, a pessoa fuma pouco, até porque há-se escondidas, esconde os maços, dois, três, quatro cigarros por dia, depois começa a fumar meio macio, os anos vão passando, a pessoa... Eu, no meu caso, falo por mim, cheguei a fumar, quando parei de fumar, fumava dois maços e meio por dia. Após várias vezes a dizer que ia deixar de fumar, o empresário foi obrigado a fazê-lo por questões de saúde. Confessa também que, durante os vários anos em que fumou, se considerava uma pessoa dependente. Me levou, foi uma altura qualquer, que eu senti-me mal, uma gripe, que eu apanhei, e tive que ir ao médico, estava todo tapado, todo atacado, e o médico... E eu já andava sempre a dizer, vou deixar de fumar, vou deixar de fumar, isto é do tabaco, mas o médico virou-se para mim e disse-me assim, olha, você quer criar os seus filhos? Deixe de fumar. Se não deixar de fumar, pode ser num ano, pode virar o barco e ir para o outro lado. Pronto, e foi isso que me levou e eu deixei de fumar. E, no meu caso, foi assim, eu já andava a dizer isso há muito tempo e, quando isto aconteceu, eu saí de lá dentro com cigarros no bolso, com cigarros no carro, com cigarros em casa, com cigarros no escritório, e olhava para eles e não fumei, não fumei mais. Sim, um iniciado, dependente, quase que uma toxicodependência. Questionado quanto ao facto de haver ou não muita informação sobre o tabagismo, o empresário considera que deve haver mais informação e sensibilização. Sinceramente, isso é muito subjetivo que estava a levar sobre isso, porque informação. Os professores falam, não fuma, não deve fumar, não pode fumar. Os pais falam, não fuma. Provavelmente, nesta fase em que a pessoa com os homens ou adolescentes começam a fumar, se calhar deveria haver outro tipo de sensibilização que não havia no meu tempo. Hoje já vai haver um bocadinho mais, mas continuo a achar que não é suficiente. Na opinião do ex-fumador, força de vontade é a melhor dica para quem quer deixar de fumar. Força de vontade. Não estar à espera de ajudas químicas, de medicamentos. Tem que meter na cabeça, vou deixar de fumar, tenho que deixar de fumar por mim, pela minha saúde. O tabaco continua a ocupar um dos primeiros lugares nas causas de morte entre os portugueses. No entanto, são já muitas as soluções e os apoios para quem quer deixar de fumar. Acima de estar preparado para deixar o tabaco, o mais importante é a força de vontade.